Notícia de última hora no mundo da Fórmula 1 Depois de várias informações sobre a Ferrari e Sainz estarem passando por um impasse sobre a renovação do contrato Onde Sainz queria que seu contrato fosse renovado por dois anos, mas a Ferrari queria apenas um ano Agora, enfim, as duas partes chegaram a um acordo E foi feito o anúncio oficial de que Carlos Sainz será o piloto da Ferrari por pelo menos mais duas temporadas Mas e aí, acha que essa renovação foi merecida? E aí